Olá, meu nome é Carol Rosa e eu sou Personal Organizer. Nesse vídeo eu vou passar para vocês uma dica de como organizar a gaveta de lingeries. Já tive um vídeo que eu mostrei para vocês ensinando as dobras da calcinha, dando a dica do sutiã e da meia. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente acomoda melhor na gaveta, qual a importância dos organizadores. Será que eu preciso ou não ter um organizador? Comprar? Será que eu tenho alguma coisa em casa? Então tudo isso eu quero falar e explicar melhor esse assunto, que muita gente investe no que não precisa ou não sabe o que comprar ao certo ou o que tem em casa que pode ser aproveitado. Todas essas dicas eu vou passar para vocês, o porquê que a gente separa e utiliza cada um e uma dica especial de como deixar a gaveta mais perfumada. Eu espero que vocês gostem e assistem até o final. Então agora eu quero mostrar para vocês todas aquelas dobras que nós fizemos, que eu já ensinei para vocês em outros vídeos, como a gente aplica na gaveta e como é importante a organização na gaveta e os organizadores e tudo o que a gente pode utilizar. Então vamos lá. Aqui na primeira gaveta eu tenho um exemplo desses organizadores de acrílico. Algumas gavetas de algumas marcenarias já vêm com esse organizador, alguns são até de madeira, enfim. Ou tem gente que gosta de mandar fazer, esse organizador funciona super bem. O importante é criar a divisória dentro da gaveta e ele está fazendo a função dele, fica bonito, fica bem clean. Nem todo mundo tem esse tipo de organizador. Então eu vou mostrar para vocês alguns outros modelos de organizadores que a gente pode fazer. Qual a grande importância que eu quero falar do organizador, né? Por que a gente preza tanto na organização, alguns materiais, alguns itens que não necessariamente precisam ser comprados numa loja, às vezes você pega dentro de casa. O organizador tem a grande função de dividir o espaço que você tem para mais coisas, para mais itens, para mais categorias. Então, por exemplo, nessa minha gaveta eu tenho uma gaveta apenas com diversas categorias. Eu tenho sutiã, eu tenho calcinha, eu tenho meia, eu tenho regatas. Como eu faço para isso não virar aquela gaveta bagunçada, aquele monte de coisa que você não encontra nada? São esses organizadores que eles criam uma divisão dentro da minha gaveta. Então eu enxergo bem o que está e cada coisa tem o seu devido lugar, que é o grande princípio da organização. Então, por exemplo, nesse segundo caso, eu deixei um espaço para o sutiã. Lembra que eu ensinei para vocês que o sutiã tem que ficar aberto porque esse bojo é muito delicado. Então esse bojo se romper, não volta mais. Então eu preservei um lugar desse sutiã que é uma peça tão importante no nosso guarda-roupa. A segunda coisa que eu acomodei foram as calcinhas. As calcinhas eu usei aquela dobra que nós ensinamos, aquele pacotinho, e eu coloquei nessa comeinha. Essa daqui é uma comeinha retangular que você encontra em diversas lojas de organização. Lembrando sempre, gente, que quando a gente falar de material, eu vou colocar o link abaixo, viu? De todas as lojas para vocês ficarem à vontade, pesquisar e comprar seus materiais certos para organizar a sua casa. Então, aqui está a nossa comeinha. Nesse caso, eu até utilizei uma comeia tamanho infantil. Esse daqui é um tamanho baby porque para as calcinhas acomodaram super bem. As meias foram acomodadas em uma outra comeinha retangular. Por que essas comeinhas retangulares? Porque elas ganham bastante espaço. Você, além de dividir na gaveta, você ganha um bom espaço na gaveta. E eu acomodei as meinhas. Também com aquela dobra que eu mostrei. Eu vou aproveitar que eu estou mostrando a comeia e eu quero dar uma outra dica. Já que você vai colocar um organizador, caso você não queira fazer uma dobra na meia, se tiver o organizador, hein? Essa dobra precisa do organizador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha meia, o meu par de meias, vou só unir ele e vou fazer um rolinho. Simples assim. E vou acomodar na minha comeinha. Porque eu vou ter algo que segure ele. Por isso que eu posso fazer esse tipo de dobra quando eu tiver uma comeinha, tá? Então, essa é uma dica para quem tiver um organizador. Agora, muita gente me fala, Ai, Carol, eu não quero investir, eu não posso investir agora, mas eu quero muito manter minha casa organizada. Tem como? Claro que tem. A gente tem muito material dentro de casa que pode ser aproveitado, pode ser muito bem utilizado. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Às vezes a gente ganha um presente bonito, ganha umas caixas bonitas, que a gente fica com dó até de jogar fora, né? O que eu vou fazer com essa caixa? Pois está aqui a solução para essa caixa. Então, o que eu fiz aqui? Nesse caso, eu utilizei o espaço dela para acomodar, sabe aquelas cegatinhas que muita mulher tem, coloca por baixo da roupa, aquilo é bem fininho e faz a maior bagunça que no próximo vídeo eu conto para vocês como dobra? Eu posso colocar aqui, ó, nessa caixinha de presente. Ó a tampinha dela aqui. Eu tirei a tampa e vou acomodar só ela na gaveta. Olha como eu já ganhei espaço. A minha tampa eu posso até guardar, porque depois a gente pode fazer uma organização de maquiagem, uma organização de acessórios. Tem várias coisas para a gente pensar pela frente. Agora, uma outra dica nessa gaveta. É uma gaveta muito utilizada, né? Então, tem gente que gosta, ah, eu quero uma gaveta perfumada, eu quero minha gaveta bonita, né? As minhas lingeries. Qual outra ideia? Aqui, nesse caso, eu coloquei esse papel perfumado. Ele é um papel perfumado, vende também em diversas lojas, tem vários modelos por aí. Você escolhe o que mais te agrada, aquele cheirinho que você vai sentir todos os dias. Deixa a gaveta bonita e muito gostosa. Ah, eu não quero forrar com papel, quero só colocar um cheirinho. Tem também sachês de gaveta. Você pode colocar um sachêzinho. Lembrando sempre, toma muito cuidado do aroma que você vai escolher, da fragrância, porque se for enjoativa, você não vai conseguir ficar por muito tempo com aquele sachê na gaveta. Então, escolhe um que te agrade para você sentir esse cheiro todos os dias. E outra dica, que é muitíssimo importante, tem muita gente que tem problema de umidade, tem muita gente que tem problema de traça. Então, aqui, olha, são as bolinhas de cedro. Essa daqui está até em outro formato, formatinho de coração. Por que ela é tão importante? Ela absorve a umidade nela. Então, se você tiver problema de umidade no armário, isso é independente tanto para a gaveta de lingerie, como para qualquer coisa dentro do seu armário. Coloca a bolinha de cedro, ela absorve a umidade e se tiver problema de traça, já vai também ajudar a eliminar. Bom, essa foi a minha dica para organizar a gaveta de lingerie. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades, porque tem muita coisa pela frente. Se gostou, dá um joinha. Faz um comentário aqui para a gente, quem sabe a sua sugestão pode estar no nosso próximo vídeo. A propósito, aqui em cima, olha, não repara na bagunça, não. porque esse é para um próximo vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça, dessa... Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que organizem a sua casa, as suas gavetas. Gostou? Dá um joinha para a gente, coloca um comentário aqui embaixo. Muito obrigada.